instituições de acolhimento de idosos na cidade de Bahia. Durante a ação foram flagradas irregularidades trabalhistas com funcionários sem carteira assinada, irregularidades sanitárias como a falta de higiene e alimentos vencidos e também problemas assistenciais, pois muitos idosos ali sofriam maus tratos. O delegado Alain Terruel reforça a importância de denúncias. Qualquer situação de maus tratos envolvendo idosos, nós temos uma operação permanente realizada aqui nessa seccional. Então essas pessoas podem tanto entrar em contato com a Polícia Civil por meio do disco 197, que é o disco de denúncia, como também podem comparecer aqui à seccional para trazer essa informação que será tratada com sigilo e com a diligência necessária para investigar. Olha, graças a Deus houve alguém que se sensibilizou, que ficou sabendo de alguma coisa e entrou em contato com a polícia através do 197. A gente costuma dizer o seguinte, a polícia não trabalha sozinha. Ela trabalha através de informações que chegam a todo instante, seja através do 190, seja através do 197. Essa semana a gente mostrou aqui o caso de um abrigo clandestino, um abrigo de animais, que operava de forma clandestina com mais de 30 animais. A gente mostrou ontem esse caso lá no bairro José Américo e foi graças a uma denúncia que a polícia conseguiu ir lá e retirar aqueles animais de situação de maus tratos. E agora, olha só, a gente traz aqui um caso de um abrigo de idosos com diversas irregularidades, irregularidades trabalhistas, questões de infraestrutura, alimentos vencidos, maus tratos de idosos. Você já imaginou a pessoa trabalhar a vida inteirinha quando chegar na terceira idade, quando poderia ter toda a assistência da mais alta qualidade, ser submetido a uma situação dessa? É aquilo que o delegado reforçou, viu? A importância da denúncia. Se você souber qualquer informação, seja aí na vizinhança, alguma coisa estranha que esteja acontecendo, faça o papel de cidadão que é um agente de fiscalização também. 7h27, deixa eu mudar de assunto, vamos falar aqui de coisa.